É o seguinte, o PrestaHack2, vente pra quem me conhece, eu me chamo Dressa. Então eu me chamo Caetano. Estamos de volta aqui, sabe o que a gente vai fazer hoje? Nesse dia especial, com a sua avorta, depois de ter se acidentado, está quebrada, doente, tudo demais, vocês podiam pensar o que aconteceu? Sabe o que a gente vai fazer? O que? Brincar com o Akinator. O que é isso? Ele adivinha tudo que você está pensando. Duvida. Duvida? Sabe o que a gente vai fazer aqui então? É encontrar eu aqui. Vamos começar aqui então? O seu personagem é brasileiro? Sim. Eu sou brasileiro, né? O seu personagem é uma mulher? Sim. Não? Tá doido? Tá doido? Não sou mulher não. O seu personagem tem um canal conhecido no YouTube? Sim. Sim. Sim, eu sou conhecido, né? Tem quase um milhão já. Então, estamos indo aí. Tá. O seu personagem é famoso por causa de jogos? E agora? Ah, agora entra um detalhe. Eu sou os dois. E agora? E agora? Provavelmente sim ou... Provavelmente sim, porque eu não faço só jogos, né? Então, tem gente que me conhece por jogos e tem gente que me conhece por gacha, essas coisas. Ok. Entendeu? O seu personagem joga Minecraft? Ah... Não joga mais. Eu não jogo mais, mas eu jogava. E eu faço as vezes nos vídeos de Minecraft. Tá, então vai sim. Sim. O seu personagem possui barba? Com certeza. Com certeza, eu tenho muita barba aqui. O seu personagem lançou um livro? Não. O seu personagem tem uma espada... Quê? Não. Não, eu não tenho nenhuma espada falando. O seu personagem mora com amigos? Não. Não mais. Não se coloca não. O seu personagem tem intolerância à lactose? Não. Que pergunte. O seu personagem é uma criança? Sim. Não, não sou não. O seu personagem joga Roblox? Ó, o bichinho já tá ficando brabo. Sim. Agora vai ficar a minha felizão, viu? O seu personagem usa óculos? Não. Não. Usa uma roupa verde? Eu acho que eu nunca usei roupa verde no canal, mas tá bom. Roupa azul. O seu personagem usa roupa azul? Não, você usa roupa preta. É, mas eu também gosto de azul. Eu vou por azul, assim. O seu personagem tem um irmão famoso? Ó, já que você é o Lucas Neto. Imagina. O seu personagem é ou parece uma mulher? Quê? Tá mentirando? Mentira. Não. Não. Pelo amor de Deus. O que vocês acham? Comenta aí. O seu personagem tem um irmão ou irmã? Bom, eu tenho, mas ninguém sabe. É, tem, mas ninguém sabe. Personagem veste azul? Ó, o meu personagem nos jogos normalmente veste. Eu vou por sim. O seu personagem faz vídeo. Não. O seu personagem já foi o seu... O seu personagem já foi o seu melhor amigo? Como assim? Tipo assim, é... Ah, entendi. Não. Não. O livro tá... O seu personagem tem... Não. Eu tenho, mas não ganho. O seu personagem já roubou os olhos. Não, eu nunca roubei. Nunca te baixar você aí. Estou errado? Não sou o Prosedu, não. Eu falei pra não colocar que você não usava roupa azul. É verdade, né? Vamos fazer o que, ó. O cara é o Prosedu? Abraço o Prosedu aí, é um cara muito legal. Mas não sou ele, não. Aqui, ó. O seu personagem tem braço de ferro? Não. O que é que o cara... O seu personagem é uma hiena. Com certeza. Ai, ai. Vamos ver aqui. O seu personagem é meio gordinho? Não. O seu personagem faz parte de Abregman? Não, não vai mais. Não vai. Então eu vou colocar não. O seu personagem já... Sim. Sim. Não uso ainda. O seu personagem já é adulto? Sim. Sim. O seu personagem já é adulto? O seu personagem já é a roupa vermelha? Não. O seu personagem resgata uma princesa? Não, não resgata uma princesa. O seu personagem é autêntico? Não. Meu senhor. O seu personagem tem um apelido de uma fruta? Não, não tem um apelido de uma fruta. O seu personagem é azul de roupa vermelha? Não. O seu personagem tem mais de 2 milhões de inscritos? Não. Não, nunca estou enteado. O seu personagem é milionário? Não, eu estou longe. Eu sou pobre tralho. Não, não sou milionário, não. O bichinho vai ficar bravo. Né? O seu personagem possui mais de 2 milhões... Não, acabei de falar que não, vi. Me... Sim. Eu tenho mais de 8 anos já. Não parece, mas sim. O seu personagem faz vídeo de ação? Não. Não. O meu personagem é brasileiro? Não. Não tem mais de 1 milhão? Sim, eu já falei que sou adulto. O senhor tem mais de 1 milhão de inscritos no YouTube? Não, não tem mais de 1 milhão de inscritos no YouTube? O seu personagem faz parte do Jack Horseman? Não, não faz aquela série lá do cara que tem a cabeça de cavalo, sabe? Não. 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 Não sei. O seu personagem tem 22 anos? Sim. Sim. Vitinho? Quem é Vitinho? Ele não me acha? Calma. O seu personagem é mulher? Não. Não sou mulher, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe. Não sabe. O seu personagem faz vídeos sobre games? Como assim? O seu personagem faz vídeos sobre games? Vou colocar não. Vou colocar não. Não faço vídeos sobre games. Ele ou ela tem mais não. Não tem mais de 30 anos, gente. O seu personagem é um YouTuber? Sim. Sei. O seu personagem sabe dirigir? Mas eles... Como é que eles vão saber? É, como eles vão saber? Eu sei dirigir, gente. Tem cartão de motorista. Vou colocar não porque eles não sabem no canal que tem. O seu personagem é uma criança? Não. Sim. Tenho mais de 18 anos. Não. Não tem irmão famoso. O seu personagem é famoso por causa de jogos? É, eu comecei com jogos. Foi no sim. Jogos. Gat é um jogo também. É, é verdade. Seu personagem joga Minecraft? Vou colocar não. Você vai colocar aqui não. Porque eu não jogo mais há muito tempo. Não. Não jogo Free Fire. Não tenho mais de um milhão de inscritos. Nossa, o bichinho tá bombado ali já. Não jogo League of Legends. Não jogo nem o time. Não, meu perna não é gordo. Eu sou bem magro. Não jogo GTA V. Ele tá ficando bravo. Não jogo Fortnite. Acho que eu não posso colocar de game. O seu personagem atira... Não, não atira. Também não faço vídeo de futebol. O seu personagem tem um canal de jogos? Gat é um jogo, mas eu não faço jogos mais. Vou falar não. O seu personagem ficou famoso fazendo vídeo? Sim. Eu faço vídeo. Sim. O seu personagem possui barba? Não, não tenho barba. Não, eu não gosto de homens. Tá bom. O seu personagem faz vídeo de humor? É. É. Não, eu não uso o boré. O que é isso, Josão? O que é, Josão? Eu acho que você não existe aí. Mas eu vou continuar. O seu personagem conhece você? Não. Não vou pro personagem. O seu personagem é uma menina? Não. O seu personagem trabalha só no YouTube? Sim. O seu personagem tem um irmão famoso? Não. Não tenho. Vamos com você. O seu personagem é famoso por causa de jogos? Sim. Joga Minecraft? Sim. O seu personagem possui barba? Não. O seu personagem? Não. Não sei a roupa verde. O seu personagem é muito íntimo com você? Não. Nunca escrevi um livro. Vamos fazer rapidão aqui, gente. O seu personagem usa óculos? Não. Sim. Já pintei o cabelo. O seu personagem já jogou linense? Não. Nem sei o que é isso. O seu personagem usa capuz vermelho? Não. Capuz vermelho. Também não possui nenhum filho. O seu personagem faz... É. Se é de manicure. Estamos chegando lá. O seu personagem sempre se dá mal? Não. Não é nem sempre se dá mal. O seu personagem tem uma cicatriz do rosto? Não. O seu personagem faz mágicas? Não. O seu personagem não faz. Não. O seu personagem mora milão. Não. Não mora milão. É um pão. Com certeza. Não. Não. Não é uma mulher? Você possui cabelos longos? Não. Olha lá. O seu personagem usa um chapéu? Não. É parecido, mas não é um pinguado. Eu não sou um pinguado. Eu tô triste. Eu não tenho focinho. Eu não tenho verrou com o nariz. Tem cabelo branco. Tem cabelo branco. Gosto. Gosto. Acho que agora tem... Fala sobre a minha. Sim. Falava. Achou. Depois de muita tentativa. Nossa, não perguntou quase nada. E achou. Depois que tipo perguntou... Ah. Finalmente. Me achei. Nossa, que surpresa que nós tivemos aqui. Eu sou o Minguado. Eu sou o Prozidu. Eu sou o Gularte. Você é todo mundo. Menos que o Sky. Eu não sei. Mas beleza. Está certo. Me achei. Parabéns. Me achando. Alguém de vocês já conseguiu me achar aqui? Comenta aí, beleza? Agora eu vou ficando por aqui. E vocês já se gostaram. No próximo vídeo, vamos tentar achar nós dois. Será que tem como? Eu acho que não tem nós. Não sei, né? Vamos descobrir no próximo episódio, beleza? Muito obrigado de até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Agora vou nessa. Falava no vídeo. Fui. Fui.